Oi gente, tudo bom? Vou mostrar pra vocês aqui como que eu vou fazer o replante. Pra quem não viu fazer da outra vez, essa fala aqui, né, que teve aquele problema que eu falei no vídeo anterior, que ela caiu da bancada, né, da prateleira e quebrou aqui a folha, quebrou a folha do ápice. Então, quebrou o vaso todo e antes que ela comece a enraizar aqui, né, pelo vaso já quebrado, ó, eu vou replantar. Aí, eu fiz da outra vez, mostrei pra vocês como que eu faço aqui esses furinhos. Até o vasinho já usado, ó, pra vocês verem, já tá usado, mas a gente aproveita, né? Aí, pra ficar bem furadinho, como se fosse uma cesta, eu faço assim, ó, pego um ferro de solda, ai gente, isso aqui solta um cheiro ruim, e vou fazendo um buraquinho, ó, é rapidinho que nem manteiga. Muito legal mesmo de fazer, até divertido, uma terapia. Aí, faço assim, faço, ó, fumaceiro danado, né? Aqui também no fundo, furo mais, porque esse vaso aqui não é tão furado no fundo. Tem outros que são bem, né, tem um cone aqui no meio, né, que é todo aberto, e esse daqui não, ele é bem fechado. Aí, faço o mesmo furando pra ficar, né, com mais drenagem. Aí, feito isso, né, vou desligar esse ferro de solda aqui correndo, que nossa, que cheiro horrível de plástico queimado, né? Ui, isso é até tóxico pra gente. Aí, feito isso, eu vou aproveitar aqui esse reservatório aqui com a pet, que já tá pronto, né, não tem necessidade de fazer um novo. Ó, consegui tirar, tava bem grudado, tá até, né, com bastante limo por aqui. Mas eu vou até aproveitar do jeito que tá, porque essa água aqui acaba que tem nutrientes que a planta gosta. E, com certeza, tá sem bicho, né, sem mosquito, porque não tem como eles entrarem aqui por esses buraquinhos tão mínimos, né? Ó, que é bem pequenininho mesmo, que eu fiz também com a pontinha da ferra de solda. Fiz ao redor de todo, né, o reservatório. E aqui, gente, vamos ver agora juntos, né, como que tá essa falda. Eu espero que ela esteja bem, apesar de tá aqui há um bom tempo, vamos ver as raízes. Vamos tirar o musgo, eu vou aproveitar tudo mesmo, só vou passá-la de um vaso pro outro. Como as telhas aqui são grandes, né, é um pedaço bom, tá vendo? Também não pode ser grande demais, nem pequenininha demais, né? Pelo tamanho das raízes, pra gente mais ou menos ver aqui como é. Ai, gente, vamos ver agora como que tá aqui as raízes, né? Tô curiosa pra saber como elas estão aqui dentro, depois desse tempo, né? Porque foi em outubro, gente, que eu coloquei aqui. Eu tô até com medo de tirar. Peraí, tem alguma grudada, né? Eu não quero machucar de jeito nenhum. Aí, eu vou tirar aqui, aos pouquinhos, e vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver se a planta sai, se eu tentar... Ah, sai, ó. Olha, gente, que bonitinho que tá. Ai, que legal, né? Então, pra vocês verem, ela gostou, se desenvolveu, né? E tava progredindo. Quer dizer, se não fosse essa queda, né, ela poderia estar até bem melhor do que tá. Algumas raízes que já estavam secas, ó, continuaram. Mas eu nem vou tirar, vou deixar. Porque é mais uma forma delas se fixarem, né? Pra gente conseguir prender. Olha, gente, pontinho de raiz aqui, ó. Bem legal, né? Fora as que estão aqui em cima. Porque eu tenho que ter o maior cuidado também pra não ficar colocando a mão. Aí, agora, eu vou mesmo, é... Não vou nem tirar isso aqui. Tirar alguma coisa assim, mas também não tem tanta coisa pra tirar, não. Já vou colocar aqui dentro do outro vaso. Já vou até apoiar. Aqui já no reservatório, pra ficar mais alto. Pra eu ver também, né, como que vai ficar. Olha, coloquei aqui dentro do reservatório. Mas como esse vaso aqui é diferente daquele, eu tive que tirar as pedras de dentro, tá vendo? Porque, ó, fica... Ele não ficou justo, ficou com a borda aqui, com a folga. Aí, eu tirei os cacos de telha que estavam aqui dentro do reservatório. E aí, a planta vai ficar aqui em cima mesmo, né? Nessa altura, não vai ter problema. Agora, aqui, eu vou colocar os cacos de telha. Pra dar uma altura aqui, pra planta não ficar encostando lá no fundo. Mas vocês sabem como é que funciona, né? Daqui a um tempo, a planta acaba indo pra dentro da água mesmo. E ela se adapta assim. As raízes vão se adaptando assim. Como vocês sabem, né? Tem várias pessoas que cultivam dessa forma dentro da água. Fiz aqui uma caminha, né? Como vocês viram. E agora, eu vou colocar aqui a falca, muito cuidado. Vou segurar assim e vou colocando os cacos de telha ao redor. Porque aí, ela vai se arrumando e vai fixando também. Sem ficar pressionando demais as raízes, né? Pra poder ela ter um jeitinho de ir entrando aqui nessas frestas que ficam. Também, você não pode pegar e vedar tudo, né? Com uma coisa muito pequena também, ou muito grande, que ela vai ficar solta. Dessa forma, ela vai se fixando. Sem ficar, né? Machucando as raízes. Também ela vai ficar quietinha lá no lugar. Não tem como também ficar machucando. Ela já até firmou. Agora, aqui é só tentar ir arrumando daquele jeitinho que eu falei pra vocês, né? Sem colocar nada aqui entulhado. Que é essa parte que fica afogada. Imagina o que? Com pedra, né? Com telha. Então, não é muito legal. Aí, o que acontece com isso, né? A água aqui vai subir aquela umidade. Também, quando molhar as telhas que estão em contato aqui embaixo com a água aqui, ó. Acaba molhando as outras porque sobe por capilaridade, né? O contato, uma suga a água da outra, né? Fora um musgo que coloca aqui por cima. Aí, gente, conversando aqui com uma pessoa, aqui nos comentários, que ela mora lá no Nordeste, né? E lá, às vezes, é difícil de ter o musgo. A bucha é mais fácil, mas a bucha também não retém água por muito tempo. Ela é muito legal, mas ela não retém água por muito tempo. E o musgo também, ele fica molhadinho, é ideal. Só que, às vezes, a pessoa não consegue encontrar, né? Aí, eu pensei nisso daqui, gente. Essas esponjas que a gente usa na pia, né? Que a gente depois pode reciclar, né? Pra poder até usar nas orquídeas. Essa daqui eu fervi. Você tira essa parte aqui, né? Eu acho que não tem necessidade de usar. Porque, como a gente usa, às vezes, palha de aço, pode ficar aqui entranhada, né? Essa parte, né? Mais áspera. Mas, também, se quiser usar, estando limpinha, não tem problema. Aí, essa daqui, a gente pode usar, cortar umas tiras e colocar aqui ao redor do vaso. Só aqui na borda mesmo. É até legal que não dá aquele problema, né? Que deu na minha mãe. Que o musgo, né? Vai esfarelando e entope o dreno. Nesse caso aqui, não vai acontecer isso. E vai ser uma fonte de umidade que não vai estar em contato com a planta. Você tem que colocar aqui, ó. Na borda do vaso, tá, gente? Sem estar em contato com a planta. E nem também lá no fundo, não. Só coloca aqui na borda. Porque aí vai subindo essa umidadezinha que vai evaporando, né? Que vai estar contida aqui. E vai alimentando aqui a folha. Vai também alimentando a raiz. Quer dizer, aí você vai dar uma umidade saudável pra elas. Que elas gostam, né? Ainda mais num lugar muito quente. Cortaria aqui, ó. Tiras mesmo, né? E lembrando, gente. Ferver e lavar bastante, tá? Porque aí, né? Vai sair todo produto químico que tiver. Vai saindo na água. E várias águas também tem que passar. Antes de, né? Você poder usar. Apesar de que a gente joga pinho só na planta, né? Joga detergente. Enfim, não é uma coisa também que, ó. Se tiver qualquer coisa, vai matar, né? Não é assim. Ó, pensei em colocar dessa forma. Porque assim, ó. Não tem contato com a base da planta. Vai manter essas telhas aqui úmidas. De uma certa forma, elas vão puxar dessa esponja. O líquido que tiver nelas. E aí, acaba que também refresca. Tem todos esses furos aqui. Que também ajuda a ventilar. Pra não ficar abafado. Não subir um vapor, né? Que possa prejudicar a planta. Quer dizer, tem toda uma forma aqui de evaporação. E que vai acabar indo pras folhas. Pras raízes. Porque, como eu falei com vocês, né, gente? Tem uma fonte de umidade saudável pra elas. Sem estar em cima delas. Nem em contato com as raízes direto. É fundamental pras falso. Até pra todos os orquídeos, né? Você vê as raízes se desenvolvendo bem. Saindo bastante raízes. Isso é fundamental. Por isso que elas gostam muito da pet. Porque tem essa fonte de umidade. Sem estar em contato direto com elas, né? Agora, também na água. Não pode estar em contato, assim, com a base da planta, né? Só as raízes que forem pra água mesmo. Porque elas estão adaptadas pra isso. Mas o resto da planta não vai estar. Então, elas vão puxar o que necessitar. Daquela raiz que tá lá em contato com a água. E o resto vai se beneficiar. Tá? Então, é isso aí, gente. Que eu queria mostrar pra vocês. Pra quem não consegue o musgo. Não é uma novidade. Não é uma coisa nova, né? Assim, que eu tô inventando. Não é nada disso. Tem gente que corta picadinho. E coloca junto com substrato. Também é legal. Mas tem que colocar bem pouquinho. Dependendo, né? Mas no caso aqui. Você colocando assim na borda. Eu acho que seria o ideal mesmo. Porque iria beneficiar a planta como um todo. Mas o mais importante de tudo. O que eu acho aqui nessa ideia. Assim como coloca o musgo aqui ao redor. A bucha. É manter essa umidade aqui, ó. No ar. Próximas folhas também. Próxima base. Que ajuda a planta a não desidratar. A não ficar com folhas murchas, né? Enrugadas. Isso daqui evita bastante. Mas nunca em contato aqui com a planta em si. Sempre ao redor. Tem gente que coloca tipo vaso assim, ó. Em cima de uma caminha de areia. Né? Coloca um monte de areia numa bandeja. Molha essa areia. Deixa bem encharcada. E coloca o vaso em cima. Gente, a planta ama isso. As faws amam isso. No caso de pessoas que estão com as fawsas hidratadas. Com as folhas murchando. E em um lugar muito quente. Vocês podem fazer isso. Só que não pode é colocar num lugar quente. Porque vai aquecer essa areia. Vai aquecer esse vapor que vai subir. Né? E aí acaba que prejudica mais ainda. Porque as folhas vão se fechar. Pra não perder mais a umidade ainda. E não vai absorver essa umidade boa que tá vindo. Porque vai tá muito quente. Então, essas plantas aqui, gente. Vocês nunca devem colocar num lugar quente. Sempre num lugar que corre uma brisa. Um lugar fresco. Um lugar que você sinta... Que você se sinta bem. Entendeu? Sempre assim. Num lugar que você se sente bem. Agradável. Sendo que com a luminosidade boa. Né? Pra poder ela também se desenvolver. Fazer a fotossíntese e ter o alimento. Aí, gente. Era essa a dica que eu quero dar pra vocês. E vou deixar aqui no cantinho o osmocote que tava aqui nela. Que aí acaba que molha, né? Escorre lá pro reservatório. E acaba também subindo. Indo aqui pra pertinho da base dela. E ela acaba captando. Até pra quem não usa reservatório. Também pode colocar. Sendo que tem que tomar cuidado com o substrato que você tá usando. Tipes de coco não é legal. Porque ele logo vai apodrecer aqui debaixo dessa esponja. Eu não aconselharia muito a vocês a cortar em pedacinhos. E colocar junto com o substrato. Porque aí poderia ficar algum perto aqui da base da planta. E estragar as raízes ou o rizoma dela mesmo. É legal você ter o controle. Saber que a esponja tá ao redor dela. E não contato com ela. Porque ela vai ficar bem molhada. Quando você molhar, ela vai molhar bem. E vai manter essa água aí por um bom tempo. Antes de secar, né? Então, fique de olho nisso. Espero que vocês gostem. Um beijo grande pra vocês. Tudo de bom, gente. Até o próximo. Tchau!